E aí pessoal, beleza? Irmãsulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Irmãsulo HD Não tem conteúdo, você só fala peça Fala com uma peça, nada que me pensa Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse soldado eu tô falando pra caralho Eu sou o L, cavalo, então espera a minha vez Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha Eu tô nessa jama com Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também, Natalha, aí sabe o quanto eu discutei Eu tive lá, na hora de evoluir Eu também vou Superior, eu quero ser Motion Dakota Toma, Mult acabamento, tem muita mudança Oh 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 Oi oh oh, e oi 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 oii oi 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 Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Essa coroa da mente é tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora até com mãe Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota E as melhores séries, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importa um LSD Eu sou Michael Thomas, um KFox Mais rápido que você Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma alguma dose Oxi Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que cê é cuzão Sino da imortalidade, eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu sou o Trap-Sap Eu me lembro que você não me parece uma dose Eu mando umas rimas E tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é a batina Não é Coquitel Molotov de todo o seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raique de binge, eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho, eu virei todo mundo Eu aqui, isso aqui tem que ter em kit Você só tá aí da escola e no fundo eu ocupar com beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fica com seu beat que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha, sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay da derrota Capa da replay, tem que acontecer primeiro Embora o Gael passando o incapaz Desmente no estilo, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado Reduit, não segui, não segui disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra CMC, vira blogueiras Chora na sua derrota lá para os seus gigadores Embora, volta pra cá, volta pra cá Volta para o foco, que o foco não sou meu Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco, da câmera Então é melhor você não dá MC que não é capaz e capaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Eu só vou ser um pistranheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro E bota que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual bloods e clips Cuidado do doutor dominando mano Todos os beats Vou acabar dizendo além de seus kits Mas você não é um cat Te bota no peito igual bitch Então se eu bota pra esse beat O beat é o beat, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na clomba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora Amigão levanta e anda Deixa o like, se inscreva no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá continuar assistindo as batalhas Rapaziada Guru, mas não com o amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o icon E do tipo o Eicon Tô no de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tô não é maluco no pedaço Mas com a menino maluquinho Aê Mas tem que pra mim Cê é só um sequela Mas cê é pelo CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa tem o pedido de dizer Rapaz Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço E agora Cê tá louco Tudo né É isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Aê 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 Panela na cabeça Tô sempre fritando ideia Mas cê sabe que Agora eu posso Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê 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 Você é tudo negativo Meu coração é mais de zero Vai tudo dar certo Pode falar Meu aliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Não te congelo Mas sabe que você Fala que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 Da herança, mano, cê não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo Dono nem ninguém herderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de Césio Estilo, acaro, boleias, rimas Acabando, trucidando, rapidando O outro do desejo está trabalhando O céu não tá pensando Vem o que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que explicar o cena esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu acho que eu sempre tô voltando pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou fazer diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Se parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra esse derrota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra O CHP esqueceu do palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se duplo seis Na verdade fala de nacional de todo próximo ano Só mais uma vez Desculpa no palco As derrota se a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu vou ganhando Não Não Obrigado a todos pelo apoio pelo carim Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Os MCs que você mais gosta O seu tema favorito Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho Rapaziada Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou